Primeira vez era pra ter vindo do Espírito Santo, mas agora veio de Kansas. Kansas City. Mais perto, hein? Paz, é um pouco mais caro o voo, né? Pouquinha coisa. Tem direto? Não, cara. Kansas City é localizado bem no centro mesmo dos Estados Unidos. E o aeroporto de lá, ele faz alguns voos internacionais, mas pro Brasil você tem que fazer uma conexão. É, sei como é que é. Cara, você pode fazer pra cima em Chicago, pra baixo em Dallas, Nova York, Florida. Florida, você escolhe. Florida tá longe, hein? Florida, é, você voa tipo três horas e pouco pra Florida, mano. Nossa, pra depois descer. É um rolê. É um rolêzão pra chegar aqui. Tá bom, vai curtindo a vista, né? E aí, um ano e meio já lá? Cara, um ano e meio que a nossa família transicionou pros Estados Unidos. A gente era pastores em Vitória, no Espírito Santo. A base. A nossa igreja é base. A gente tem um aplicativo muito legal na internet com centenas e centenas de mensagens. recursos, né, gratuitos aí no aplicativo. E a gente tem, cara, uma casa de oração, uma escola ministerial, uma publicadora de livros e a igreja local, né? E isso foi o trabalho, cara, da minha juventude, né? Eu comecei com, sei lá, 26, 27 anos. E liderei isso pelos últimos 10 anos. E aí, agora, o Senhor transicionou a gente pra Kansas City pra ser os diretores do Ministério de Fala Portuguesa do IHOP KC. Que legal. Se você não sabe o que é o IHOP KC, o IHOP é uma casa de oração, né? Que funciona com oração e adoração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. É aquele que tá no YouTube, que você já deve ter visto, né? É aquela live que não cai. Há quantos anos? Há 24 anos. 24? Desde antes do YouTube existir, meu irmão. Desde 19 de setembro de 99. A gente começou uma reunião de oração que não parou até agora. Será que eles não têm o contato da internet deles, não? Porque aqui... Cara, mas isso é uma coisa interessante. Lá em Kansas City, que é uma cidade meio, tipo assim, nada a ver, é o headquarters do... Que é uma cidade nada a ver? Do Google Fiber. Ah, então não tem jeito, né? Então a qualidade é meio boa, assim. A sede do Google é... Google Fiber. Da parte de fibra ótica, de edge? Fibra. Então a internet voa. Caramba. Muito bom. E isso tem a ver com a gente conseguir tocar, cara, sei lá, milhões e milhões de pessoas com a nossa transmissão 24 horas por dia em todos os países do mundo. Cara, é absurdo. Tem uma estimativa de quantas pessoas já passaram por essa live? Cara, eu não faço ideia, mano. Não? Você vai sempre pegar 500, 600 pessoas ao vivo o tempo inteiro. Toda hora? Toda hora. Já teve picos maiores, talvez na pandemia, né? Sim, a pandemia foi muito, muito intenso. Tem algumas datas específicas, né? Por exemplo, agora em maio a gente fez um jejum de 21 dias por Israel e a gente mobilizou pelas nossas contas mais ou menos 5 milhões de pessoas. Uau. Então os números do streaming foram altíssimos. Bom dia. Tchau. 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 Obrigado.